Oração coordenada conclusiva, introduzida por uma conjunção coordenativa conclusiva. Conjunções características, conjunções padrões. Logo, portanto, assim, e o pois, pós-posto, ou seja, vindo após o verbo da oração que ele introduz, que a conjunção introduz. Não tenho dinheiro, portanto não posso comprar. Um verbo, tenho, posso comprar. Locução verbal. Duas orações com independência sintática. Eu não tenho dinheiro, sujeito verbo ou complemento. Eu não posso comprar sujeito verbo. Portanto, eu já sei que é uma oração coordenativa conclusiva, característica, uma conjunção padrão. Então, já vou classificar essa oração como oração coordenada sintética conclusiva. E aqui não possui oração coordenada assindética. Penso, logo, existo. Um verbo, penso, outro verbo, existo. Sujeito verbo, sujeito verbo. Sujeito verbo transitivo, sujeito verbo transitivo. Logo, eu sei que também é uma conjunção coordenativa conclusiva. Essas coisas, essas conjunções, acaba tendo que decorar, memorizar. Condução padrão, coordenativa conclusiva. Então, oração coordenada sintética conclusiva. Oração coordenada assindética, a que não possui possímbito. Ela é paulista, é pois brasileira. É um verbo, é outro verbo. Uma oração sujeito, verbo de ligação predicativo. Sujeito oculto, verbo de ligação predicativo. Duas orações com independência sintática. Pois, eu sei que pode ser uma conjunção conclusiva, coordenativa conclusiva. Quando vem após o verbo, dá oração a que ela pertence. Reparem, o pois inicia essa segunda oração. Só que está vindo logo após o verbo. Geralmente, as conjunções, elas vêm antes do verbo. Logo, existo. Portanto, posso. No caso, o pois está vindo após o verbo dessa oração a que ela pertence, a que ela inicia. Nessa característica, o pois é uma conjunção coordenativa conclusiva. Logo, oração coordenada sintética conclusiva. E a oração que não possui síndito, oração coordenada assindética.